Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, vamos lá te mostrar Aqui tem um bando de louco, louco a gente mori já Mas eles se acham que é bom, eu vivo a gente mori já Eu canto a gente caô, eu canto a gente mori Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, vamos lá te mostrar Aqui tem um bando de louco, louco a gente mori já Mas eles se acham que é bom, eu vivo a gente mori já Eu canto a gente mori já, eu canto a gente mori já Mas eles se acham que é bom, eu vivo a gente mori já Aqui tem um bando de louco, louco a gente mori já Vamos, vamos, vamosa Vamos, vamos, vamos Obrigado.